VIVA POR DO SANTO Vamos abrir uma janela digital para a Ilha Dourada. O nosso compromisso é dar voz a todos os porto-santenses, sempre com rigor, qualidade, isenção e inclusão. Vamos honrar os 600 anos de história e tradição, vividos numa ilha que é para muitos considerada a joia mais antiga de Portugal. VIVA POR DO SANTO